Olá, estamos aqui mais uma vez para um vídeo do BlogTech. Meu nome é Stoner, Rodolfo Stoner, criador do BlogTech. E vamos falar hoje do What If, que seria em português. E se, em todo processo, é importante nós podermos ter uma ideia das consequências de alguma falha ao longo desse processo, seja para tomar as medidas corretivas, remediadoras ou medidas preventivas, que evitem a ocorrência. E uma das ferramentas mais úteis na detecção desse cenário de possíveis consequências é o What If e Se, que nada mais é senão analisar o fluxo do processo e ao longo dele questionar o What If. E se a bomba dosadora falhar? E se o selo romper? E, a partir das perguntas, vislumbrar, idealizar quais seriam os possíveis cenários, as possíveis consequências. Vamos fazer um exercício aqui? Nos acompanhe. Bem, risco é toda situação ou evento incerto que pode impactar favorável ou desfavorávelmente um projeto. Muitas vezes fazemos distinção entre os riscos de SMS, segurança, meio ambiente, saúde, e riscos de projeto. Na realidade, considerando que é um evento incerto e que pode trazer algum dano, a metodologia, por exemplo, que o PMBOK Guide utiliza, nos atende perfeitamente. Então, dentro da área de conhecimento de gerenciamento de riscos, há seis processos, dentre os quais aquele que compete ao What If, ao E.C., é o processo identificar os riscos. Vamos dar aqui alguns exemplos deste processo What If, de como é a metodologia What If. Temos aqui um esquema que já foi utilizado em diversos artigos do Blog Tech sobre riscos, identificação, tratamento de riscos, onde nós temos aqui um tanque com um produto perigoso, que não deve, portanto, extravasar para o meio ambiente. Temos uma boia que aciona um interruptor. Portanto, subindo o nível, sobe aí o interruptor, aciona o interruptor, com o que vai operar uma bomba P, que fará a drenagem deste tanque para local seguro, além de também alarmar aqui X, um alarme sonoro, visual, na sala de controle. Portanto, os operadores, em tese, têm possibilidade de verificar se a bomba entrou em ação, caso haja algum problema, pode ser feita a drenagem manual através desse dreno D. Basicamente, esta é a configuração. Se nós quisermos aí fazer o processo de identificar os possíveis riscos, podemos fazer uma série de perguntas What If? Tipo, e se a boia falhar e, portanto, não abrir, não alarmar, aí não fechar o circuito? E se faltar energia à bomba? E se o alarme não sinalizar? E se a bomba falhar? E se o dreno manual falhar? Note, podemos fazer uma série de perguntas e identificar quais são os resultados, a magnitude, a probabilidade, os impactos desses eventos. Notem, se o produto vazar, é uma outra questão que pode ser colocada. Observem que aqui se identifica quais são as possíveis consequências. Posteriormente, deve ser feito aí um trabalho de identificar quais são os riscos que mais impactam, quais são as medidas preventivas, mitigadoras. O What If? é uma ferramenta muito útil, muito prática, na fase de identificar os riscos. Posteriormente, devem ser utilizadas outras ferramentas para a análise de risco. Muito bem, espero que tenham entendido e apreciado o método What If e Se, para visualização de consequências de possíveis falhas ao longo do processo. Breve estaremos aqui com novos vídeos, toda semana um novo vídeo. Continue acessando blogtech.com.br. Até a próxima. Então, se gostou, dê o seu curtir aqui embaixo, compartilhe esse vídeo. E, se quiser, veja esse vídeo que tem tudo a ver com este que você acabou de assistir, que é o vídeo sobre identificar os riscos. Assine o canal do Blogtech. E, se quiser, veja esse vídeo que tem tudo a ver com este vídeo.